Falando de moda na Colt, em Ribeirão Preto e hoje nós vamos trazer a Colt Station, mais uma estação da coleção Colt. Mais uma estação da coleção Colt, com esse cenário incrível que a Colt traz, que é a nossa vitrine, Colt Station, contando as várias faces da Colt, então as várias estações pelas quais a gente, durante a coleção, vai percorrer trazendo cores, brilhos, muito jeans bacana, muitas peças legais, longos, curtos, estampados, as várias estações que a gente vai ter durante essa coleção, legal né? Olha só, vamos lá, então a gente vai falar um pouco do preto que vem aí, muito brilho, também muito couro, o couro e o brilho se misturam. Cor e o brilho se misturam nessa estação que a gente chama de glamour, essa linha PM da Colt, uma linha mais glamourosa, que faz uma festa, ela vem com esse apelo cheio de brilho, cheio de luz, cheio de calor, né? E a gente aí, com as festas acontecendo, as formaturas, as festas de 15, eles arrasando a Colt, como sempre, arrasando nas ocasiões especiais. Agora vamos lá, vamos trazer aqui um modelo maravilhoso pra vocês. As calças de couro, elas são e sempre serão ímpar dentro do armário. E a Colt conseguiu, nesse modelo, que é uma pantalona, trazer uma forma reinventada. Reinventada. A Colt, como sempre, com corte impecável. E essa calça você consegue usar de várias maneiras. Então, você coloca com o cropped do mesmo tecido, você já faz um conjunto mais arrumado, coloca com uma camiseta, dá pra trabalho, dá pra dia a dia, coloca com um top de paetê mais colorido, faz uma festa, né? Bom, falando em festa, olha os brilhos que a gente tem por aqui. Maravilhoso, porque a Colt, além de trazer toda a parte de jeans, as camisetas, o casual do dia a dia, chegou na hora da festa, ela também está presente no armário. É pra brilhar de Colt. Brilha demais. As roupas de festa são incríveis. E aquela situação que eu falei, muita festa de 15 acontecendo, os casamentos voltando, as formaturas. E olha, que próprio pra qualquer uma dessas ocasiões. Bom, então fica marcado aí que a sua estação, a sua parada é aqui na Colt. Colt Station, aqui em Ribeirão, na rua João Penteado, número 740, entre a Marconte Salgado e a São José, a gente já está aqui esperando por você. Segue a gente na nossa rede social, arroba Colt Ribeirão. Já estamos esperando vocês por aqui, vem conferir.